G20 no Brasil. O G20 Social começa amanhã no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a sociedade civil participa do debate antes da cúpula do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. Do Rio de Janeiro, Mariana Jugman tem mais informações. Boa noite, Mariana. Oi, Luciano. Boa noite. Luciana também, ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer enorme falar com vocês diretamente aqui da região central do Rio de Janeiro. Eu estou no Espaço Cobra, na região conhecida como Porto Maravilha. É uma área que foi totalmente reformada na época das Olimpíadas do Rio, 2016, e que agora recebe mais esse importante evento internacional, que é o G20 Social. Por aqui, em diversos pavilhões, vão se reunir nos próximos dias, cerca de 50 mil pessoas, entre representantes de movimentos sociais e de governos do mundo todo. Eles vão concluir um processo que começou há um ano com 13 grupos de engajamento. Trabalho, cidades, mulheres, ciência, o papel dos parlamentos. Foram alguns dos temas que foram tratados nesses grupos de engajamento. Agora, eles vão fechar uma carta que vai ser entregue ao presidente Lula no sábado e, em seguida, levada aos líderes do G20, ou seja, das maiores economias do mundo. O ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, foi um dos responsáveis por organizar tudo isso e explicou melhor como é que vai ser esse documento. Vamos ouvir. A CUP Social vai produzir um documento, síntese, que vai apresentar para o presidente Lula, que é o anfitrião do G20, que preside o G20 nesse momento. Nós estamos negociando com os outros países para ter um momento que esse documento possa apresentar, ser apresentado ao chefe de Estado. Mas todo o material produzido ao longo desse ano e que terá ambiente para ser aprovado no G20 Social, na CUP Social, será anexo ao documento central, que é o documento da CUP Social do G20. Bem, como eu disse, todo esse trabalho vai ser entregue aos líderes do G20 que vão estar reunidos aqui no Rio na próxima semana. Além disso, teremos também a presença de líderes de países convidados e organizações internacionais. E um forte esquema de segurança já começou a funcionar para tudo isso. O presidente Lula editou um decreto de garantia da lei e da ordem e as polícias federal e rodoviária federal vão atuar diretamente na segurança dos líderes. O chefe do núcleo de comunicação social da PRF aqui no Rio, José Hélio, explicou que cerca de mil agentes da força vão estar envolvidos na segurança só aqui na capital. Vamos acompanhar um pouco mais do que ele disse sobre esse trabalho. A PRF vai atuar na escolta e batedor desse deslocamento dos chefes de Estado, tanto aqui do MAM, que é o local do evento, seus locais de hospedagem, entre outros compromissos. Toda a agenda desses chefes de Estado, a PRF, vai fazer esse acompanhamento através de uma central de escolta. A gente, são demandadas essas equipes e a gente vai fazer esse acompanhamento dessas autoridades. A gente está também com o cinturão metropolitano. É importante também a gente manter essa atuação nas rodovias federais até para garantir a segurança, impedir a entrada de armas, drogas. É o nosso trabalho originário nas rodovias federais, mas também essa atuação aqui dentro do município do Rio durante o G20. Mariana, vamos falar sobre o G20 Social, que começa amanhã. O que é esse encontro? Luciano, o G20 Social foi criado pelo governo brasileiro para reunir as demandas das populações, dos cidadãos de vários países. É a primeira vez que acontece nesse formato, mas não será a última. A África do Sul, que vai receber o encontro do G20 no ano que vem, também já disse que vai manter o G20 Social ativo. E para falar mais sobre tudo isso que foi preparado para acontecer aqui nos próximos dias, eu tenho comigo aqui no estúdio de vidro da Voz do Brasil o secretário nacional de participação popular, Renato Simões, que foi um dos principais envolvidos na organização do evento. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Parabéns pelo espaço, está muito bonito aqui todo o trabalho que a IBC vem fazendo. Que bom que o senhor gostou. Secretário, vamos começar falando da programação, então, aqui para os próximos dias. Amanhã a gente vai ter a abertura do G20 Social. O que vai acontecer a partir daí? Amanhã vai acontecer um conjunto de atividades autogestionadas, o início de 271 atividades organizadas diretamente por movimentos sociais, redes e organizações da sociedade civil, espalhadas por todo esse território do G20 Social, que vai do armazém da Utopia, no início do boulevard, até a Praça Mauá e o Museu do Amanhã. Nesse território, nós teremos, então, múltiplas atividades acontecendo aqui no Cobra, que é vizinho de vocês, é onde estarão a maioria das atividades. E, às 14 horas, a gente faz um evento de abertura, comandado pelo ministro Márcio Macedo, pela primeira-dama Janja, com a participação de vários ministros e organizações nacionais e internacionais da sociedade civil, que vai ser transmitido em rede para todas as atividades autogestionadas aqui no território. E também você pode acompanhar, então, ao vivo, pelas redes da própria presidência, o ato de abertura oficial. Mas, desde as 9 da manhã, aqui no Cobra, nós já teremos dezenas de atividades simultâneas em quatro turnos. Às 9, às 11, às 14 e às 16, atividades em que a gente espera a participação de mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo nessas várias atividades simultâneas. E o governo brasileiro destacou três temas que vão pautar esses debates aqui no G20 Social. O senhor pode falar para a gente um pouquinho mais sobre eles? Com certeza. O presidente Lula inova não só em trazer a participação social, como aliar essa participação social a uma pauta que normalmente é negligenciada pelas grandes potências econômicas e militares do mundo. Combate à fome, às desigualdades e à pobreza, à sustentabilidade, às mudanças climáticas e à transição energética justa, e à reforma das instituições globais. Então, paralelamente a todo esse debate multifacetado da sociedade civil, a gente organiza, no dia 15, três grandes plenárias, com milhares de pessoas participando de cada um desses eixos. Vão acontecer no Armazém 3 e aqui no Cobra. E, em seguida, os participantes desses seminários vão se dividir em grupos e apreciar as últimas propostas para a declaração final. Então, essa declaração final começou a ser construída dos grupos de engajamento do começo do ano, ao encontro dos movimentos sociais de agosto, com mais de mil representantes aqui na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. E agora nós vamos, então, terminar a costura desse documento para a entrega ao presidente Lula, como você falou, no próximo dia 16 pela manhã. Bom, secretário, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro e no estúdio lá em Brasília, o Luciano e a Luciana também têm uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir a pergunta deles. Olá, secretário. Bem, no sábado, uma carta vai ser entregue ao presidente Lula. A gente pode dizer que é um documento com as demandas e propostas da sociedade, desses países, para o presente e para o futuro? E essa carta vai ser levada também aos líderes, secretário? Sim, nós temos essa missão de apresentar e aclamar por consenso, no dia 16, diante do presidente Lula e do presidente Ramaphosa, da África do Sul, que presidirá o G20 no ano que vem, essa sistematização de um conjunto de anseios, de preocupações, de sugestões, de reivindicações da sociedade civil. Esse é o objetivo e ele está focado nesses três grandes temas que serão entregues ao presidente Lula e, através dele, aos líderes mundiais que se reúnem aqui no MAM a partir de segunda-feira. Agora, para falar um pouco mais sobre isso, não são só chefes de Estado e os movimentos sociais que estão na agenda do presidente Lula nesse período, todo o dia 20, ele também vai receber prefeitos de várias cidades do mundo aqui no Rio, né? Não tem dúvida, aqui nós temos muitos encontros acontecendo, né? Temos o encontro dos prefeitos e prefeitas das grandes capitais do mundo, temos o encontro de influenciadores e comunicadores populares no CRIA, todas as noites, a partir das 18 horas, grandes shows aqui no palco central da Praça Mauá. Então, esse número que você deu de 50 mil pessoas mescla totalmente, justamente isso. Pessoas que vão estar aqui frequentando o Boulevard, visitando as feiras, temos a Feira da Agroecologia, dos Caminhos de Combate à Fome, a Feira do Artesanato e da Sustentabilidade, a Feira Literária da Produção das Comunidades, das Favelas, dos Movimentos Sociais. Então, esse conjunto de atividades, ele vai repercutir também, vai ser a grande mensagem do Rio de Janeiro para o mundo, com o Brasil trazendo essa mensagem de paz, de justiça socioambiental e de desenvolvimento. Pois é, essa era a minha última pergunta, a gente só tem mais um minutinho, secretário. Quais são os temas que o senhor acha que vão ser a marca desse G20 social? Bom, alguns já estão consolidados, né? A Aliança Global contra a Fome, que é uma iniciativa do presidente Lula para a adesão dos países a políticas públicas e a financiamento para combater a fome, a desigualdade, a pobreza. A taxação dos super-ricos, que é uma reivindicação histórica dos movimentos e que foi construída pelo ministro Haddad na trilha dos ministros da Fazenda, que compõe a estrutura formal do G20. A reestruturação dos organismos internacionais, como a Assembleia das Nações Unidas, a defesa da democracia nesse momento em que a extrema-direita coloca em risco a democracia, os direitos humanos em boa parte do planeta. Então, esses são alguns dos temas, porque cada eixo, ele se traduz em três grandes iniciativas. E acho que é isso que o Brasil vai passar para o mundo. Mais do que uma grande lista, são nove grandes caminhos em três grandes direções que são fundamentais para o mundo deixar de ser esse ambiente de guerra, de pobreza e de desigualdade. Muito obrigada, Renato Simões, Secretário Nacional de Participação Popular, pela sua entrevista aqui no nosso estúdio de vidro no Rio de Janeiro. Obrigado. E você acompanha a programação da EBC, porque o G20 Social está com tudo aqui. Nós queremos que você, que não pôde vir, participe e acompanhe desses debates tão importantes. Obrigada, secretário. Luciano, Luciana? Ô, Mariana, agora conta para a gente como é que está o trabalho aí no Rio de Janeiro com a expectativa do início do G20. Olha, Luciano, aqui no nosso estúdio, que é, como eu disse, inteiramente de vidro, ele está montado na rua. Assim, a gente consegue ver esse movimento que já se intensificou na tarde de hoje. Como eu disse, são esperadas cerca de 50 mil pessoas aqui nos próximos dias, sendo mais de 2.500 profissionais de imprensa do mundo todo, inclusive do Brasil. Nós, da EBC, teremos 300 profissionais da empresa Brasil de Comunicação, não apenas jornalistas, e eles vão estar trabalhando nessa cobertura. Além do estúdio de rádio, que atende aqui a nós da Voz do Brasil e também aos veículos de rádio da EBC, a gente tem aqui ao lado um outro estúdio de vidro de televisão, que vai atender as transmissões ao vivo do Canal Gov e da TV Brasil. Então, como disse o secretário, quem estiver interessado, não percam a cobertura da EBC nesse G20 social.